Fala pessoal, fala pessoal, tudo bem? Thiago Trindade aqui com mais um vídeo semanal, deixa eu desligar o ventilador aqui Já estou em casa, já estou em Jundiaí, semana 42, só para vocês terem uma noção, estou editando um vídeo aqui De desde quando a gente deixou nossa casa na casa da Maíra, obrigado Maíra em Cogara, até chegar a casa da Luana Já foi semana passada, quando chegamos lá em Blumenau, 49 horas, perdemos, atrasou o voo em Sidney E consequentemente perdemos o voo no Chile, dormimos no hotel no Chile No outro dia chegamos, era 6h30 da tarde em Blumenau, fechamos o relógio quando chegamos em Blumenau E deu 49 horas, é fácil ou não é amigos? Já estou aqui e vou presentear uma pessoa muito especial, pessoas muito especiais que estão aqui Do lado aqui, de fora aqui de casa, vou mostrar um pouco de casa, não 100% Mais, olha, vou começar, vamos começar, está gravando hein, olha lá, a minha mãe já feliz Meu pai já aqui, cuidado, tira daí, olha, vê se você gosta Olha aqui, começamos, Helena, vê se você gosta, abre Abre, só veio batata fria Não, calma que eu ia pedir uma pizza Calma que tem, ó, calma aí que eu vou tirar a cerveja daí, pai, senão eu vou chutar Olha, abre, Helena, não tira, não Ah, minha mãe quer arrumar o carro, ó Aqui, que ao longo do, ao longo de dois meses a gente foi guardando pra você, ó Ó, ó, ó Olha, Helena do Star Wars Da Disney Tem do Star Wars Conhece? Ó, veja Abre, Luana Abre, Luana Abre, Luana não, Luana está em glumenau Abre O que que fala pro tio Obrigada Quero mais, não, fala quero mais E aí? Ai, que bonito, Helena Depois você tira, você tem um adesivo e você vai colando em casa Vou trazer mais, tem mais, tem mais Tem mais, não, tem caro, tem tudo pobre aqui 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 Segunda coisa da Austrália pra ela Ó Fazer companhia Ó Dá um bem no tio Vira Ó, mais um, mais um Pra fazer companhia Vira a carinha dele Ó, ó, ó Dá riradinha Dá riradinha Dá riradinha Dá rir agora? Você rir agora? Calma que tem mais, tem mais Ó, pessoal, ficamos, né É... Fiquei com a Luana Quatro Chegamos na quarta passada Cheguei agora Terça-feira Praticamente cinco Seis Cinco, sete dias Cinco, seis dias Ficamos em Em Blumenau, né Conheci os pais dela Me receberam muito bem Família dela Recebeu muito bem Parênteses, enfim É... Comemoramos pela terceira vez O aniversário dela Lá em Blumenau Tá... Fui na Oktoberfest Depois de muito tempo aí Querendo conhecer Uma das maiores festas Do Brasil, né Segunda maior Oktoberfest Do mundo Da América Latina Primeira Tá... Que mais? E é isso Hoje Saí, né O pai dela me deixou No aeroporto de navegantes Eram sete horas Tá... E cheguei aqui em Jundiaí Duas e meia da tarde Tá bom? E vamos continuar Que tem mais presente aqui Pra família Infelizmente não tem presente Pra todo mundo Dessa vez Que a gente sabe no futuro Mas Vamos pegar o que tem aqui Aqui E tem mais coisa pra ela Ó Ó Diretamente da Austrália Ó Ó Tem coisa, hein Trouxe sacola? Ó Leguinho da Austrália Lá do Kmart Depois você vai abrir tudo, ó Só não tem Infelizmente Só não tem presente Para o James James, né É cunhado Não tem como Tem coisa até pra Angélica Ah, eu tenho aqui Eu tenho aqui Ó Eu... É... Isso aqui, ó É da mãe Isso aqui é da mãe Porque a mãe gosta de bichinho, ó Eu comprei pra ela, mãe Parabéns, mãe Ó Mas tem mais coisa Tem mais coisa Tem mais coisa Pra decorar aí, ó Aí, gente Ó Com a minha mãe Né Não comprei Lego Porque Lego é de criança Esse aqui tem o de adulto Mas esse aqui é pra decorar a casa, ó Toma Já tem Que mais, ó Ai, meu Deus Que mais? Quer mais? Quer mais, Helena? Olha aí Quer mais? Ou não? Chega? Bonitinho Chega ou quer mais? Olha pro tio Olha pro tio Esse é o James James não é a família Não Que é cunhado Quer mais ou não quer? Chega Quer mais ou não? Quer mais ou não? Ela não quer mais Eu vou doar Tem mais Tem mais Aqui, ó Eu comprei pra família Lego Esse, ó, pai Pra você Lego, ó Lego pra todo mundo, ó Do Kmart Pra você brincar Cuidado, vai derrubar aí, ó Cadê a luz? Aí, ó Ó, ó Ó, mãe Depois o pai vai montar Em vez de tomar cerveja, ó Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tem mais, tem mais Vamos pra não ficar muito longo o vídeo, ó Tem mais dois, pai Helena Toma Tudo pra Helena Tudo pra Helena aí, ó Mostra, Helena Mostra aqui no vídeo Mostra lá pro vídeo Mostra lá pro vídeo Mostra lá, mostra Aqui Mostra no vídeo Mostra no vídeo Ó, ó Gosta de Lego ou não? Sim Não, é bom Porque se não quiser eu pego de volta Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Dá resultado Tem mais, tem mais É mais Tem mais Pera aí Tem mais aqui, ó Ó, esses três Vai, esses três é seu Aqui, ó Um bonezinho pro pai Os três, ó Cuidado, derruba a cerveja ali Ó, os três Isso aqui pro James Ó, lembrancinha da Austrália Valeu, obrigado, hein Lembrancinha da Austrália Vai derrubar Ó Ó, tudo isso aqui A gente, eu e Luana Compramos no Kmart, tá? Infelizmente os preços são mais em contas Só que, ó Depois você vai experimentar, Luana Ó, Helena Olha, Helena Falou, obrigada Olha Olha Ó Olha Olha E a Barbie, ó Rei Barbie Barbie preta, ó Ó Igualzinho, ó Dá pra fazer um Dá pra fazer uma trança na Barbie, ó Ó, depois você vai vestir pra gente Tá bom? Isso aqui faz Espuma Espuma E pra finalizar Né, pessoal Trouxemos aí uns presentinhos aí pra família A Luana Né, dei uns presentes lá pro pai dela Pra mãe dela Também recebi Fiquei feliz que eu recebi também Ganhei Obrigado Né, obrigado Elisabeth Obrigado Bernardo E Né, vamos finalizar aqui É Deixa eu ver É esse aqui? Eu não sei, peraí Caraca, peraí Tá aqui em algum lugar Tá aqui Tá aqui Isso Aqui Aqui Esse Aí, pessoal Tô pegando aqui Tô pegando pra finalizar Pra finalizar Oi Pode dar, pode dar Não, não Ó Pra finalizar Pra finalizar, não Será? Eu não sei Eu acho que isso aqui, não Isso aqui é a certeza Isso aqui é um pra você Não é o que você queria Mas Já tinha comprado Já tinha comprado Um perfume Tem um pra mãe E Pra finalizar Acho que é isso Aqui vai ficar um vídeo muito longo Pessoal Tintã Tintã eu vou levar aí Amanhã pra minha prima Prima é pra você Tá E Isso aqui eu trouxe pro meu pai Umas coisinhas Isso aqui também Da Helena Ó Olha lá Ó Mais um livro pra Helena Olha agora Tá caramba Livro de rabiscar Aqui, ó Tá frozen Que você gosta, Helena Ó Você vai abrir aqui Depois abre aqui Dá Abre pra ela E você Tipo Raspadinha 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 Esse Mãe Eu acho que é seu Depois eu confirmo Porque tem mais presente Mas um perfume Esse é a certeza que é seu Esse vê se você gosta Abre aí Abre pro pessoal Vão ver Vamos ver o que que é Deixa eu guardar aqui Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Mãe Amor Amor Que é pro pai Que eu trouxe Não usava Peguei lá Da Luana Também não usava Pra você Que tá precisando de fone E eu trouxe pro pai Do Orktoberfest Né Aí ó Que eu trouxe pro pai Mãe Nossa senhora Diretamente De Blumenau Pera um pouquinho Pera um pouquinho Aí Pera um pouquinho Aí Pera um pouquinho Aí Pera um pouquinho Pera um pouquinho Pera um pouquinho Aí Diamante Deixa eu vender Ah vai vender Olha lá Olha lá Olha lá Olha só 600ml Olha lá Aqui é o Ktoberfest Jundiaí Nossa senhora Saúde Tchau 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 É isso O que mais Sai pro Igor Tirei Vou tirar Vou tirar E pro Igor Era isso aqui Cadê Cadê O Igor Cadê Tava aqui em algum lugar Ah daqui é pro meu irmão Como ele não veio Pode ser que ele perca Ó Isso aqui é pro Igor Mas eu trouxe Que eu não uso Ah pra ele Não Ó É Fone Gamer Diz que vai virar youtuber Mas não vem em casa Se não vem amanhã Perdeu Vou dar pra outra pessoa E é isso Pessoal Semana 42 Vão ficar mais 3 semanas aqui Ó Tirar Ficar mais 2 semanas aqui Em casa Daqui a pouco a Luana chega É Daqui a pouco a gente vai pra Bruna Florianópolis de novo Curtir lá o O casamento do irmão dela E depois a Austrália Vamos aproveitar todos os dias aqui Com nossa família Todo mundo feliz Olha lá Olha lá A Angélica nunca vem em casa Né mãe Depois só vem agora Pra ganhar presente Olha lá Olha lá E é isso Sra.Mando Cheers Ela veio só pra pegar roupa Cheers Eu não posso tomar É isso pessoal Tira a porta aqui do pai Tira a porta de nós Olha lá Olha lá Olha lá Olha aqui Luana Olha aqui Helena É isso pessoal Tiago Demand is on Keep watching Semana Semana de férias Daqui a pouco a gente volta Com mais informações da Austrália Tiago Demand Is on Tiago Demand Tiago Dois de dente Tiago Demand Não tô risada gente Helena Fala Helena Tiago On Demand Fala aqui ó Olhando pra cá Para Tiago Tiago On 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 Tiago On Demand 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 Pau Vale Vale Vale